O comércio de Itabuna começou a funcionar em horário especial. No último dia 5 de dezembro, quando aconteceu o lançamento da campanha natalina. As lojas ficaram abertas até às 15 horas. No último sábado, dia 12, o expediente foi das 9 até às 17 horas. Desde o dia 14, o consumidor tem mais tempo para escolher o presente e gastar o dinheiro do décimo. É uma oportunidade para quem trabalha até mais tarde, até às 18 horas. Então, nós estamos agradecidos ao comércio porque nós precisamos gastar o décimo terceiro. É uma oportunidade de estar no comércio. Me dar uma olhadinha nas promoções, aproveitar o décimo terceiro e agradecer aos comerciantes de Itabuna por essa oportunidade que a gente trabalha até às 18 horas e ter essa oportunidade de estar no comércio até às 20 horas. As lojas já estão iluminadas no clima de Natal. Esse comerciante está confiante com a abertura do comércio no horário noturno. A expectativa para mim não foi o que aconteceu. Eu pensei que fosse afetar com a crise, mas graças a Deus está muito bom. O presidente do CDL, Jorge Braga, acredita que o comércio aberto até às 20 horas chama a atenção do consumidor de Itabuna e de toda a região. Nós entendemos que Itabuna é um polo comercial e de serviço e que por isso tende a convergir todas as cidades circunvizinhas para aquecer nosso comércio fazendo suas compras no comércio local. E a CDL, juntamente com seus parceiros, o poder público, vem capitaneando essa ação da campanha Natal de Itabuna onde estamos sorteando um veículo, zero quilômetro, duas motos e 50 vales de compras no valor de R$ 500,00 cada um. Obrigado. Obrigado.